Pessoal, bora ver o que eu tenho que pôr almoço, meu povo. Hoje tem aquela bistequinha de porco, pessoal, tudo de bom. Pensa aí num negócio bom, a bistequinha de porco ou não. Eu vou falar a verdade pra vocês, pessoal, eu não como. Eu só vou fazer pra minha filha e pra meu esposo, porque eu mesmo não como bisteca de porco, nem carne de porco nenhuma. Nem lembro quando foi na minha vida que eu já comeu a carne de porco, pessoal. Mas eu não como, né? Mas tem quem coma aqui em casa, então é isso aí. Então, bora lá preparar aquela bistequinha de porco. Vem comigo aí, pessoal. Já vai aproveitando e deixando aí um comentário pra mim aí, me falando de onde vocês estão me assistindo, até onde esse vídeo tá chegando. E é isso aí, galera. Comenta aí nos meus vídeos aí, pessoal. Tô com muito pouco comentário, pessoal. E tem muita gente aí assistindo meus vídeos e não deixando comentário. Então, deixa uma curtida, um comentário. Fala pra mim de onde vocês estão me assistindo, que eu vou mandar um abraço aí pra vocês. Um beijo aí pra cada um dos meus seguidores, aqueles também que não me seguem, mas assistem os meus vídeos. Então, é isso aí, meu povo. Bora fazer comida, meu povo. Aqui hoje eu tô com fome, pessoal. Minha barriga já tá arrancando. É só de ver o cheiro dessa carne, mas não como. Pensa aí você fazer uma carne, temperar ela, deixar ela toda bonita, fritar e na hora de comer você não comer essa carne, pessoal. Aí vocês perguntam por que você não come. Porque eu ponho na cabeça que carne de pôr que faz mal. Por isso, só por isso eu não como, pessoal. Nem lembro que já me fez mal alguma vez, não. Mas sabe quando você tem aquele trauma, que você põe uma coisa na cabeça, ah, se comer vai adoecer, vai passar mal, vai bater com as cacholetas. Então, é por isso que eu não como, pessoal. Eu quero viver muito tempo e ponho na cabeça aí, ó, nos pensamentos aí, que se eu comer carne de pôr que eu vou passar mal. Agora, fala isso aí pra mim, se isso não é coisa do cão. É coisa do cão, eu sei que é, mas eu não como, não. Não sei por que mais que eu não como, não. Entendeu? Então, deixa de como tá aí. Comenta aí se vocês comem carne de pôr. E eu já vim aqui no fogão de gás aqui fazer essa comida, porque eu e minhas crias estão com fome. Mas pra mim eu vou fritar a linguiça. Mas pensa aí, pessoal, cabeça fraca. Essa que a linguiça também é de pôr. Não é, meu povo. E eu acho gostosa a carne de pôr. Aquela costelinha, tudo de bom. Aí, já tá pronta aí. Mas o que que aconteceu, meu povo? O gás acabou, pessoal. Dá vontade até de chorar, meu povo. Agora, pensa aí, eu morando no fim do mundo, no meio de um arrancador desse, quanto que eu vou achar gás? Nem se foi emprestado. Eu acho que eu não acho. Agora já fui ali. Peguei o papel higiênico, limpar os tubis das crianças e tô aqui encendendo fogo. Agora fala pra mim aí, pessoal. Depois nós vamos limpar os tubis com o quê? Que eu tô acabando com o papel higiênico aqui dentro do fogo. Ô, meu Deus. Vida de pobre é duro, viu, pessoal? Agora só Deus sabe que dia que eu vou comprar gás, pessoal. Pensa em trazer um buão de gás da rua. Não tem como, não. Tem que esperar o homem que passa aqui em casa. Diz que só no dia 11. Que dia é 11, pessoal? A segunda é? Então tem dois ou três dias pra eu ficar cozinhando a lenha. É, mas é isso mesmo. Quem não tem cachorro, caça com gato. E ainda bem que tinha esse fogão de lenha. E aí a menina me encheu o saco. Eu não ia feitar, não. Eu ia comer cru mesmo, do jeito que tava.